E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês, eu vou soltar os filhotes aqui das claras, ó. Nascendo 5 filhotes daquele casal, eles já estão se alimentando sozinhos. Quando vocês verem os filhotes se alimentando de sementes, vocês já podem soltar no viveiro. Eles já saem da linheira, entram na linheira, saem, se alimentam de sementes. Quando os filhotes estiverem assim, vocês já podem juntar com o viveiro, que eles já estão independentes. Eu vou soltar aqui e vou mostrar para vocês. Pronto pessoal, soltei eles aqui no viveiro, ó, como vocês podem ver. Aqui tem dois, aqui em cima tem mais um, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Os meus próximos casais vai ser esse malvo aqui com a albina. Vai ser esse malvo aqui, ó. Com esta albina aqui, para tentar tirar azuis. Eu falei com um amigo do canal aí, CRPPA. Ele disse que eu posso tirar alguns azuis com essa mutação. Aí vamos ver o que é que vai sair deste casal. Eu estava com quase 30 aves, pessoal, aqui dentro do viveiro. É muita aves para o viveiro, que não é muito grande. Aí eu vendi 10, eu vendei mais alguns. Porque o máximo que o viveiro suporta aqui é de 15 a 20 periquitos. Acima disso, eu acho muito. Eu vendi alguns. Que sempre está nascendo aqui. Eu vou separar mais dois casais agora. Estou precisando de azuis. Eu separei aqui o casal novamente para ver e tentar tirar os filhotes arco-íris. A femeia já esclare com o feixe amarelo, como vocês podem ver. Mais para frente eu faço um vídeo para vocês, para vocês verem se deu certo ou não. Vamos ver como é que vai ser. Pois é, pessoal. Eu estou atualizando a criação aqui. Soltei os filhotes. Agora aqui dentro tem 16 periquitos. Eu vendi 10, então ia ficar 26, ia ficar muito. Este é mais um vídeo de hoje, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.